Irmãos são muito mais Do que alguém pra conversar Alguém pra abraçar Irmã é uma benção Que vem do coração de Deus Pra gente cuidar É assim que você é pra mim Como uma pérola Que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim Um tesouro que pra sempre eu vou guardar Irmã eu nunca vou desistir de você E pela sua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe Meu amor vai te encontrar Porque você é impossível de esquecer Irmã eu nunca vou desistir de você E pela sua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe Meu amor vai te encontrar Porque você é impossível de esquecer É impossível de esquecer É impossível de esquecer São de Deus pra gente cuidar É assim que vocês são pra mim Como uma pérola Que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim Um tesouro que pra sempre eu vou guardar Irmã eu nunca vou desistir de você Pela sua vida eu nunca vou desistir de você Pela sua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe Meu amor vai te encontrar Porque você é impossível de esquecer Parabéns Parabéns É pra si o seu esposo Ele ficou Não faz mal Mas nós estamos aqui hoje Porque a senhora Guida Amava-os muito E ela pediu-nos pra dizer Que faria qualquer coisa Por si Ela te ama muito Amava-os muito São o casal favorito dela E como a música diz Mesmo que esteja longe O amor dela sempre vai te encontrar Sinta-se amada Sinta-se especial E eu vou pedir pra deixar uma mensagem Pra ela Nesta câmera Ela depois vai ver o vídeo Eu só te digo Vou te matar Quando eu chegar Obrigada Eu só te amo Eu só te amo Eu só te amo Eu só te amo Eu só te amo